Minuto da Justiça TJSC Cordão umbilical envolto em pescoço de bebê não é de responsabilidade dos médicos A Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou sentença de comarca do Vale do Itajaí que julgou improcedente ação de recuperação por danos morais ajuizada por casal contra hospital e médico sob alegação de falha nos serviços quando da realização do parto do seu primeiro filho Para a desembargadora Denise Volpato, relatora da matéria apesar de incontestável nos autos a ocorrência de complicações no parto que ocasionaram sequelas irreversíveis à criança a prova pericial demonstrou com solidez não ter havido culpa do profissional que agiu dentro das especificações da literatura médica ao aplicar o parto normal com utilização de fórceps A decisão foi unânime Repórter Gabriela Raup Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio